Muito boa noite. O camarote esportivo vai ao ar daqui a um minuto. Vamos discutir para variar a crise no futebol de Santa Catarina dos quatro representantes nas duas séries. Três estão na zona do rebaixamento e um está bem próximo dela. O último classificado para a série B do ano que vem está confirmando hoje. Está a bola rolando neste momento lá em Caxias do Sul. Com Mário Medalha e João Carlos Balduino, fique ligado no Face e também na Primeira TV. Em um minuto o camarote esportivo está no ar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Camarote esportivo E aí E aí E aí Muito boa noite. Hoje é segunda-feira, nove de setembro, dois mil e dezenove. Segunda-feira é dia de camarote esportivo. Seja bem-vindo pela Primeira TV, canal 23 da NET e também nas nossas redes sociais. Compartilhe a página do camarote esportivo. Compartilhe o nosso programa. Chame seus amigos, faça parte desse programa que leva o futebol de Santa Catarina, que analisa o futebol de Santa Catarina com a seriedade que ele merece. Ao lado do Mário Medalha e também do João Carlos Balduino, nosso Badu, vamos discutir o momento do futebol catarinense. Da semana passada para cá mudou muito pouco, eu diria quase nada. A mudança é a Chapecoense de volta à zona do rebaixamento e o Figueirense que entrou na zona do rebaixamento na Série B. O Havaí continua na última posição. O Cristiúma não ganha em casa. Ganha umazinha, duras penas. Voltou a empatar desta vez com a Ponte Preta. E o Cristiúma está ali grudado também na zona do rebaixamento. Me parece, nos tempos modernos, a pior crise do nosso futebol. De resultados, principalmente fora de campo, a crise administrativa dos clubes, começando encabeçada pelo Figueirense. Não mudou nada no Figueirense. O Cristiúma, me parece que fora de campo, financeiramente, é o melhor dos quatro. A Chapecoense com muitos problemas, com o presidente afastado, já faz um tempo isso. Sem treinador efetivo, me parece que agora decidiram que vão contratar um treinador. A Chapecoense meio que perdeu o seu GPS. E o Havaí, vivendo aí essa crise de resultados, voltou a perder, desta vez para o Flamengo, 3 a 0. Lances do Havaí, lances de Figueirense, as notícias, enfim, e os acontecimentos do esporte. Mário Medalha, como sempre, conosco aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E o quadro que continua negro para o futebol catarinense. Infelizmente, né, Mário? Boa noite. Seja bem-vindo de novo. Boa noite, boa noite. Muito triste. O torcedor catarinense está sofrendo muito, com exceção do Brusque. Eu hoje, inclusive, tratei desse assunto na minha página no Facebook. Eu estava pesquisando e achei um texto da ESPN de 2017, quando Santa Catarina já tinha perdido aquela condição da Série A. Era um texto até meio premonitório, porque a abordagem era em cima exatamente de um Estado que teve, em 2015, mais clubes do que o Rio de Janeiro, na Série A. Quatro contra três. E o Rio Grande do Sul tinha... Só perdia para São Paulo. Só perdia para São Paulo. Nós tínhamos 20% da representatividade do Brasileirão. Então, nós somos, assim, péssimos alunos, né, porque a lição que teríamos que aprender, a partir de então, nós não aprendemos. Pelo contrário. Hoje a situação é triste. Você acabou de dizer o Cristiúma pertinho do rebaixamento. O Figueirense no rebaixamento. Na Série A, a Chapecoense é vice-lanterna e o Havaí é lanterna. Então, a situação realmente... Eu estou muito, assim, estou com muito medo que a gente acabe o ano pior do que nunca... Eu acho que nunca tivemos nessa situação. E aí, Badu, boa noite. Olha, veja bem, boa noite, Sérgio. É interessante. Lembrando, a Chapecoense tem um treinador lá pertinho deles, né? Luiz Carlos Figueiredo Cruz. Está aí uma oportunidade para o Cruz desempenhar um trabalho como treinador. O exemplo da Chapecoense é doido, parece. Ah, é? Eles estão de brincadeira. Mas, não sei, é interessante. Nós estávamos conversando no sábado, teve a festa dos atletas. Acho que a Chape agora colocou o dia 7 de setembro como dia do atleta aqui em Santa Catarina, do ex-atleta, especialmente, que é onde a Chape mais trabalha. E eu estava conversando com o Luiz Vieira, que era até pouco tempo treinador do... E ele lembrou isso. Salvo o Concórdia e o Atlético Barroso, o Almirante Barroso de Itajaí, que subiram agora, todos os outros estão disputando o Campeonato Brasileiro. Tem canandário para o ano inteiro. Claro que aí nós estamos questionando, porque nós já tivemos quatro na Série A. Nós corremos risco hoje. Chapecoense e Havaí caí para B. Corremos o risco de Figueirense e Criciúma caírem para C. Temos o Joinville na D e temos o Brusque na C. Então, todos os outros clubes estão com calendário. Isso é importante, é fundamental. Então, tem esse lado. O ruim é que nós estamos com o calendário mais descendo de Série. Tomara que a gente consiga ficar, pelo menos, com um na Série A. Tomara que o Figueirense se recupere na Piauí, permaneça na Série B, o Ciciúma também. Aí a coisa melhora um pouquinho. Mas é um dado interessante que o Luiz lembrou e que é uma verdade. Que nós estamos conseguindo o calendário. E isso é fundamental para o campo de futebol, jogar o ano inteiro. Se você botar, é evidente que cada torcedor quer que o seu time esteja, ou que está nem aí para os outros. Claro, vai ser campeão. Agora, numa visão geral, o Mário, o Badu e os nossos telespectadores, o nosso pessoal da internet, na minha visão geral, o que de pior pode acontecer é a queda do Figueirense para a Série C. E aí é um retrocesso, é uma coisa absurda. Ah, mas o Brusque está na Série C. Mas o Brusque vem de baixo para cima. O Brusque ficou feliz da vida, está queimando os seus estágios, está subindo o seu degrau. O Brusque está no lucro. O Figueirense seria um retrocesso para 2000, vamos lá, 2000 e... 2000, não, para 99, 1999, Figueirense na Série C. E eu cruzei esse Brasil inteiro com o Figueirense, com o Havaí na Série C. É um terror. Agora tem transmissão já, através de uma plataforma de streaming que está chegando no Brasil, etc. Mas não tem verba, não tem... A CBF nem está aí para a Série C, vamos combinar. A CBF administra a Seleção Brasileira e entrega na mão da Rede Globo a Série A do Campeonato Brasileiro. Série B vai quem quer e daí para baixo, então, é o trem fantasma, é um terror. Então, se tivermos... Bom, eu acho que o Havaí já caiu, isso é a minha opinião, tem que manter. O Havaí é Série B o ano que vem. Se cai a Chapecoense, é um prejuízo? É prejuízo. Mas, na pior das hipóteses, se a gente conseguir manter Criciúma e Figueirense na Série B, nós vamos ter uma bela de uma Série B. Vamos combinar com os quatro brigando. Quer dizer, eles vão estar com o maior número de representações ou de clubes representando o Estado na Série B. Então, o quadro pode ser terrível ou pode ser amenizado. Vamos botar ali que pelo menos Série B, porque senão eu vou te contar uma coisa, vai ser um retrocesso. Mas veja bem que interessante, né, Sérgio, o que eu venho falando ali. Olha só, de Goiás, de Fortaleza, apesar de o Ceará ter 21, mas eu acho que o Ceará não cai. Escapa, na minha avaliação, pelo que vem jogando. A Série A, tá? É, vem jogando. Aí nós temos Fortaleza, Goiás... Pode botar a classificação na tela para nós, Jefferson, que aí, enquanto o Badu vai falando, a gente vai analisando em cima dos números aqui. De Fortaleza para baixo, aí nós temos Fortaleza, Goiás, CSA, Chapecoense e Havaí. Três clubes médio na briga para se salvar. Sim. E temos três grandes. Vasco da Gama, Cruzeiro e Fluminense. Eu ainda acho, claro, não vou afirmar nada, assim como eu não estou afirmando que CSA e Havaí vão cair. Havaí, eles estão em uma situação terrível. Hoje você faz uma análise, Havaí e CSA são considerados no Série B. Mas não dá de a gente fazer afirmação porque nós não temos esse poder de decidir. Mas eu acho que a tendência natural é que, dessa vez, o grandão aí que vai cair é o Cruzeiro, hein, cara? Eu acho que você está feio. Mais um vadeio. O Fluminense está muito feio, mas o Cruzeiro, fora de campo, o Rogério Senna chegou ontem lá, quer dizer, chegou agora, lá, duas semanas, e o Paulo está arrancando. Ele já disse o seguinte, se não for para mudar radicalmente, eu não sei nem se eu fico. Ele já deu essa declaração. O Rogério Senna, eu acho que ele foi duas vezes precipitado. Ali é a segunda página da classificação. Foi duas vezes precipitado, né? Quando ele assumiu no São Paulo como treinador, nunca tinha sido treinador, assumiu no São Paulo. E a segunda precipitação dele foi agora. Ele estava bem lá no Fortaleza, estava estabilizado. Poderia ter dado mais esse tempo, né? Mais experiência e foi para o Cruzeiro nessa situação. Mas o Badu, em cima do que o Badu estava falando, tem mais o seguinte, Badu. Eu até nem fico muito olhando os números, né? Porque os números daqui a pouco mudam. O problema é o desempenho dos filhos. Exatamente, é isso que nós estamos olhando. O que a gente está vendo hoje é o Havaí que não sai do lugar. Teve um resultado aí meio espírita. Não, e outro detalhe, hein? Vamos analisar. Assisti o jogo todo do Havaí. Zero a zero, o Havaí... Aí é que eu digo para ti, pô. Você está numa situação dessa, você tem meia chance, tem que fazer um gol. Zero a zero, o Havaí teve uma chance claríssima de fazer um a zero, não fecha. Um a um. O Havaí, de novo, teve uma chance clara de fazer o gol. Dois a zero. Claro, o Marquinhos dá uma cabeçada, goleiro batido, tudo, a bola bate na trave e sai. Então, sabe, esse encaminhamento dá... O cara vai fazer uma análise, claro, a situação do Havaí é de rebaixamento. Só que eu, particularmente, não posso fazer afirmação. Eu não posso fazer afirmação. Não dá de vir aqui e dizer, ó, esse já caiu, aquele já subiu, aquele outro lá. Haja vista que tem, nesse grupo que eu te falei ali, uma ruindade só. São todos muito ruins, parecidos. Inclusive, esses três clubes grandes. Vasco agora tomou um laçasse do Marinho dentro de casa. Olha aí, olha o gol. Dois a zero. Olha o primeiro. Quer dizer, isso é qualidade, né? O cara buscou uma bola, progrediu e pé direito, que não é o forte, fez o gol. Isso que o Havaí estava com a zaga bem postada, né? Pegou no contra-ataque. Não, não, não. Tinha cinco, seis jogadores ali. Aí o Havaí não tem o volante de proteção. Isso aí a gente vai cair no... Aí, ó. Tá aí, ó. Aí, ó. Caiu no pé do Gabigol, ele guardou. Caiu no pé do Breno. O cara fica na cara do gol. Foi uma boa defesa. Olha ali, ó. Mas ali é pra guardar. Estou em cima do goleiro, né? Ali é pra guardar. Não vou dizer que o Havaí ia ganhar o jogo com esse gol. Mas ele ia complicar a vida. Mas dificulta um pouquinho, né? Exato. O problema é que não foi só contra o Flamengo. Contra o CSA aparece uma oportunidade? Faz. Contra o Goiás? Faz. Não faz. Você sabe o que está acontecendo, Sérgio? O Havaí caiu, assim, na desgraça de ter dois treinadores muito teimosos. O Genin pecou por teimosia, por escolhas erradas. E foi o Genin que montou o time, né? O Alberto Valentim também. Teimosia e escolhas erradas. Alguém me explica por que o Brenner é titular do ataque do Havaí hoje? Um cara que não faz gol. Um centroavante que não faz gol. A Senna... Olha o gol que o Havaí tomou, cara. Qualidade do zagueiro, ok? Mas olha ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores dentro da área. Ah, o cara é grandão. E o Marquinho é pequeno? Os caras não estavam nem marcando ele. É. É qualidade, é qualidade. Eu achei que o Vladimir também foi devagar nessa bola. Vamos combinar, né? Olha aí, olha. Olha aí, olha. De frente, olha. De frente, acerta o gol. Duas vezes, duas vezes. Primeiro o cara chuta. Pois é. Primeiro o cara... Aí esbarra na qualidade. Eu, particularmente, dez pontos no Havaí tem. O Havaí tem dez pontos. O Havaí briga. É o Havaí. O Havaí vai ter que derrubar. Às vezes, as pessoas... As pessoas... Ele perdeu um gol desse, pô. Não, não, não. Ali ele defendeu. Agora é o gol. Não, não. O cara pegou com o gol aberto, pô. O cara do Havaí pegou ele com o gol aberto. Eu não sei quem foi, não lembro. Esse último lance? Não, o último lance ele defendeu, mano. A bola ia ser gol do Flamengo. Ele tirou. Foi o Yuri. Jogou pra fora. Escanteio. Aí o gol... Aí é pura qualidade, né? A tabela, o volante não acompanhou. O Ricardo também ficou. Mas tem até qualidade assim, não, pô. Não, tem qualidade. Ah, pô, para com isso. O Flamengo é o time do momento, hoje. É bom, o time do momento, mas não tem essa qualidade toda. Não, mas... Nós não temos um time hoje no Brasil. Tem o Palmeiras com a qualidade que hoje está se arrastando. É, já estão entregando. Aí tem o Flamengo com qualidade que está aí se arrastando. Já estão botando a faixa também no peito do Flamengo. Isso aí... Está cedo ainda, vai lançar o retorno todo ainda. Nós já tivemos... Tem um monte de coisa. Nós já tivemos... Já tivemos o Santos, o Palmeiras. Agora o Flamengo, o Grêmio. O Grêmio é o Campeonato Brasileiro. Não que o Renato deu preferência. Já tomou um laçasse agora. Perdeu na... Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, no Atlântico do Paraná. Tomou 2 a 0. Agora tem a decisão do... Com o Flamengo. Esse é o lance que o Yuri tira. Ah, que o Yuri tira. Desculpa. Eu me... Eu confundi ali. Exatamente. Ele está tirando. É. Está defendendo o... Então, cara... Só faltava ele fazer esse gol. A avaliação, o Mário está correto, eu concordo com ele, é técnica. Se o Havaí está ali, o primeiro da zona do rebaixamento, Fluminense, 15. O Havaí, 15. Então, está. Está na briga. Acima tem um com 18, um com 17, outro com 20. E o Havaí jogando bem. E o Havaí jogando bem. Aí, ah, tem dois, três jogadores, um, dois machucados, um... Mas não é, cara. Esse é o time do Havaí, que já passou pelo Geninho, o Alberto Valentim. Aí, o que me assusta é a declaração do Valentim depois do jogo, a avaliação dele. Não, o time foi muito competitivo. Não, não. O time lutou bastante, pô. Entre lutar bastante e ser competitivo é diferente. Quer dizer, você competitivo, você jogou batendo de frente. Tudo bem, estamos falando do Flamengo, pô. Mas ele já pegou adversários mais fracos e não soube aproveitar. É falta de qualidade. Um 10 pontos ganho não faz 35, mas nem se chover para cima. Entendeu? Isso não existe até agora na história do futebol brasileiro. Deixa eu dar só uma olhadinha rapidinha aqui nos nossos recados para a gente ir para o primeiro bloco. João Vitor Pereira, Murilo Silveira e o Pedro Isaac, conosco. O José Siqueira, boa noite. Entrei na área, tá bom? Se derrubar é pênalti. Cristiano Pereira, boa noite, Sérgio. Grande abraço a todos. Grande abraço para você também. Luiz Alberto Silva, boa noite. O Roberto Felizbino, boa noite, Sérgio. Tiraram o jogo da ressacada, mas levaram um monte de baba, ovo, do presidente para Brasília. Provavelmente, conta do clube. Ele está falando porque realmente foi uma festa lá. Foi um monte de conselheiro, rádio, o Havaí bancou passagem de rádios, o Havaí ofereceu uma coisa agora, as rádios aceitarem, aí, amigo, me desculpe, mas tudo bem. Cada um, cada qual com o seu, cada um do seu quadrado. Jussara Amarante, agora é torcer para que o Figueira permaneça na Série B, é o que nos resta. A propósito, o Antônio Lopes já disse a que veio. Ah, já disse a que veio? Ela está perguntando. Também não sei. Alexandre Ávila, abraço, Alexandre. A Yara Bonelli, dando boa noite. O Marco Aurélio Ávila, grande Marquinho, abraço, preparador físico da melhor qualidade. João Alberto, nosso querido João Alberto, está assistindo também. O Ailton da Silva, o Paulo Roberto, boa noite. Não vamos fazer loucura, presidente do Havaí. É a frase que ficou famosa do presidente. João Vitor Pereira, Santa Catarina pode perder vagas na Copa do Brasil para o Paraná. É, também isso, também isso vem a reboque. Muito bem, agora, faltando 10 para as 10, vamos para o primeiro intervalo aqui no Camarote Esportivo, mas é rapidinho. Fique conosco, continue compartilhando, mandando o seu recado. Você é a favor da renovação do contrato do Alberto Valentim? Você acha que o Figueirense se safa do rebaixamento? Mande a sua opinião. A gente já volta, até já. Música Acreditar na sua empresa é potencializar o seu sucesso. Entender que muitas vezes o aumento da sua produtividade está relacionado ao espaço ideal e ao endereço certo. Ter os pés no chão e saber até onde você pode chegar, mas com disposição para ultrapassar seus limites. Desafie-se, mostre ao mundo o valor da sua empresa. É a sua coragem que faz o seu sucesso ir muito mais longe. Berlim Office, vendas e locação RDO. Música Música Ibagi, sempre o lugar certo. NAS Serviços Contábeis, uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de Imposto de Renda à Pessoa Física, abertura de empresa, planejamento tributário, processos de aposentadoria e perícia. NAS Serviços Contábeis, Rua Tiago Fonseca 570, Capoeiras. Fone 3248-3642. NAS Serviços Contábeis, você e sua empresa na direção certa. Música Estamos de volta com o nosso camarote esportivo nesta segunda-feira. Hoje, bola rolando só para o último jogo decisivo, jogo de volta da Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, isso vai gerar um assuntinho bão aqui. Nós tivemos, nas outras quartas de final da Série C, Pai Sandu e Náutico, 0x0 o primeiro jogo. Ontem, o Pai Sandu vencia por 2x0, o Náutico fez 2x1. E aí foi o Voadem, né? Foi. O Voadem deu um pênalti para o Náutico, que foi... Aos 47 do segundo tempo. Meu Deus, foi um assalto à mão armada. O Pai Sandu vai chorar isso nos próximos 50 anos. O Pai Sandu estava subindo para a Série B e o pênalti foi um escândalo que foi dado pelo Voadem. Não sei se tu viesse uma cena que tem um torcedor que abraçou o Voadem e deu um beijo nele. Foi. Foi. Deu um beijo com quem diz. Obrigado, amigão. Ajuda foi... E aí, nos pênaltis, o Náutico ganhou de 5x3. Mas lá não tem vá, né? Eu quero saber o seguinte. Não tem na B, vai ter na C. Lá não tem vá. Eu quero saber o que vai... Aí tudo pode. Eu vou... O Jefferson é bom. O nosso operador aqui, o nosso responsável por toda a parte técnica aqui. O nosso cinegrafista é o competente, o Camisa 10, o Pelé, o Carlinhos. E o Jefferson está lá. Jefferson, se tu conseguir esse lance do Náutico contra o Pai Sandu, aí perdido pela internet, porque às vezes a gente não pode usar algum tipo de imagem. Mas se a gente conseguir, a gente vai mostrar. Esse eu vi no Twitter hoje. Alguém o postou no Twitter. O Juventude vai vencendo o Imperatriz. O jogo está rolando ainda. O jogo das oito deve estar acabando. Deve estar no finalzinho. Juventude 3x0 até agora no Imperatriz. O Juventude está classificado. E o único, aliás, é o único gaúcho que passou, né? O Ipiranga foi embora. E o São José também. Isso. Aí são quatro também ou dois? É... Que classe... Como assim? Sobe? São quatro. Quatro, né? Sampaio Correia. O São José estava disputando com o Sampaio Correia. 0x0 o primeiro jogo. O Sampaio Correia fez 3x2 no segundo. O Sampaio Correia classificou. O Confiança classificou. O Náutico classificou. E o Juventude, 3x0, está classificando também. São os quatro novos integrantes. Agora eles vão decidir só para ver quem vai ser campeão. Da Série B do ano que vem. Isso. Aí agora tem a... Decisão de quem vai ser o campeão. A disputa de quem é o campeão e tal, mas os quatro já estão classificados para a próxima fase. E o VAR, amigão? E o VAR que na Série A deu um... O juiz marcou. Fora da área. Falta em cima do Marinho. Fora da área. O juiz acertou. A câmera mostra. É visível. O cara está com o pé fora da área. É empurrado e cai dentro da área. Ele deu fora da área. O VAR chamou. Ele foi no VAR. E aí ele confirmou o pênalti. O Atlético Paranaense está... É que na verdade é assim. Não sei porque eles estão mudando toda hora. Ele dá um empurrão fora da área. E quando está dentro da área, dá mais um toquezinho no pé embaixo. Bate. Entendeu? Então, eles estão mudando toda hora. Toda hora na decisão. Agora, antes não tinha se a bola fosse na direção do gol. Agora já tem. Bola bate na mão. Se for na direção do gol, estou vendo toda hora esses... Paulo de Oliveira aí. O que estava aqui com a gente aqui. O Sandro Merahite. Sim. O Salve Espíndola. Os caras estão toda hora. Toda hora eles estão mudando. Antes, os velhinhos da FIFA eram muito conservadores. Só em junho e junho de cada ano que eles faziam alteração. Faziam experiência lá nos campeonatos europeus de categorias de base juvenil, sub-23. Agora não. Agora é uma decisão. Da FIFA eles decidem. Não, agora vai ser assim. Agora vai ser assado. Mas antes era assim. Se você tivesse... Terminou 4 a 0 para o Juventude. Só para fechar a informação. Se você tivesse... Fizesse uma falta. Que ela começasse fora da área e acabasse dentro da área, tinha que marcar pênalti. Já teve um período assim. E aí dá... Não estou querendo justificar de trás, não. Mais independente. Houve a falta primeiro fora da área e depois na sequência, quando ele vai caindo, se você observar bem o pé do jogador do Santos que está caindo, toca no pé do jogador do Atlético. Aí se está certo ou se está errado, eles mudam toda hora. Rapidinho, porque isso dá dois programas de assunto e vai gerar. Era para tirar a polêmica, piorou. Eles demoram 5 minutos, mais 3 aqui, mais 2. Eles param 10 minutos para olhar o VAR, certo jogo. E vão lá e dão 5 minutos e já crescem. Tem mais isso ainda. Em jogo normal, sem o VAR, ali há 2 anos, vamos colocar, há 2, 3 anos, num jogo de 90, tinha 56, 53, 56 de bola rolando. O cara está pagando a metade. O cara paga 90 e vê a metade de jogo. O resto é cera de um lado, cera de outro. Agora é o VAR que está comendo tempo do jogo. E não repõe. E não repõe. E isso que tem 5, o cara dentro do VAR. O jogo agora é o Palmeiras e o Goiás. O jogo foi a 55 minutos e o Goiás tomou... Eu não sei quanto é que foi o acréscimo do jogo do Santos e Atlético, mas o pessoal do Santos estava... Oito minutos, eu acho. Perda a vida, porque teve todo aquele negócio do VAR. E ainda teve a cera do goleiro do Atlético, que comeu... Sim, sim. Quatro vezes ele caiu. Não, tem uma coisa assim, eu acho que tem uma coisa assim, claro, o goleiro, ele é obrigado a ser atendido. Mas tem umas coisas assim, eles fazem uma defesa maravilhosa, todo mundo viu que não aconteceu nada. Toda defesa maravilhosa do goleiro que parou. Ele cai, cai no mínimo dois minutos. Todos. O VAR tem o poder de ir lá e ele, ó, levanta, senão vou te dar com a sua amarela que não foi nada. Segue o jogo. Levanta que o jogo vai seguir. Mete o amarelo que ele não faz mais. Mas aí a regra diz que o goleiro tem que ser atendido. Mas tem que ser atendido se o árbitro sentir que ele tem uma lesão. Mas aí é que tá, Bado. Aí tem que entrar, digamos assim, o bom senso do árbitro. Ah, ele tem que deixar o goleiro certo e tudo bem, mas olha aqui, ó. Sabe qual é a alegação? Não sou médico, não sei se ele é machucado. Aí ele já puxa aqui, ó. Aí ele já não... Dá uma parelinha que eu quero ver se ele vai fazer mais. Não, o outro já não faz mais. Mas ele tem, hoje todo mundo descarrava. Virou, virou, Bado, tem o juiz, dois assistentes, dois reservas, o observador, o delegado e lá na sala do VAR tem mais cinco. São doze pessoas. Sérgio, isso tudo é para os clubes. São doze pessoas beliscando o bordelinho da renda. Isso, isso. Claro que ia ter alguma coisa aí que a CBF tá pagando, a questão do aparelho tá pagando, mas a mão de obra e... Deslocamento, hospedagem... Tu não vê a vergonha que é o curso, Sérgio? Diária... Tu não vê a vergonha que é o curso, Sérgio? Todo mundo beliscica em cima do futebol. O curso para ser treinador, o pró, é 50 mil reais. Tem que somar 50 mil reais. Fizeram com o Renato Gaúcho, disse que não ia, foi lá, fez um cursinho em Valita lá e deram o pró para ele. Aí tem uma meia dúzia. Quer dizer, e são... Pô, assim como foi o Clube dos Treze, quando fizeram para beneficiar o Clube dos Treze, foi uma vergonheira, quer dizer, hoje é o Clube dos Treze, mas tem, parece, 18 já nesse clube. Pô, esse curso... Olha, nós estamos num país que nós temos 30 mil atletas profissionais, aproximadamente, que 83% desses atletas ganham até, senhores, até mil reais por mês. Foi a CBF que falou, não é eu que estou falando. O levantamento foi divulgado em 2016. É 1%. Cara, e esses atletas é que tem que ter o privilégio para continuar na profissão. Não advogado, médico, dentista, que nós estamos vendo aí, o Inês envolvido com futebol e sendo treinador, pô. Para que isso? Nós falávamos aqui na TV Corredor. Isso é um absurdo. Nós já estávamos postados aqui, e eu e o Mário estávamos conversando a respeito disso. A CBF, o principal campeonato brasileiro, qual é? Campeonato brasileiro, a Série A. Claro. Ok? Não, existe o campeonato brasileiro das séries. A, B, C e D. Sim, claro. A Série A paga X para o campeão. Quanto paga a Copa do Brasil? Para um time que... Não quero dar informação errada, mas para um time que começa a Copa do Brasil na sua primeira rodada. Porque tem aqueles da Libertadores que entram depois nas oitavas. O cara que faz a primeira rodada e é campeão, se não me falha a memória, chega a 60 ou 62 milhões de reais. Depende, Sérgio. Se for um time que está na quarta divisão, tem uma taxa menor. Se for um time que for na Série C, tem uma taxa menor. Se for um time da Série B, uma taxa um pouquinho melhor. E se for da Série A, tem a melhor taxa. Então, quem chega lá, dependendo de onde ele é, ele ganha mais ou menos. São três divisões. Três divisões de distribuição de dinheiro. Isso. E a Série A e a Copa do Brasil, ok. A Série B já cai bastante. A Série C e a Série D se virem. Não pagam nem o X salada, mamãe. Pois é, porque o clube que cai para a Série B, a taxa despenca. Claro. A taxa é vazão. Sai de 40 para... A taxa despenca, quer dizer. E aí, tu faz um campeonato que eu acho muito bom, aliás, muito bonito. É esse o lance do Náutico? É esse o lance do Náutico? Pô, mas deixa eu ver onde é que está o pênalti. O cara mergulha e ele marcou o pênalti. Ih, caramba. Ó, deu pênalti. É, não dá para... Não dá para ver. O cara tira de cabeça, não é, né? Ele diz que foi na mão, né? Será que tem mais algum... Ó, agora. Ai, meu Deus. Ah, não. A bola sai da cabeça do cara e passa pelo jogador. E tem um que foi expulso por... Olha como é que está lá os aflitos. E aí foi para os pênaltis. E aí foi para os pênaltis e o Náutico virou nas pênaltis. E outra coisa, Sérgio... Esse é o nosso jefe, Sérgio. Valeu, jefe, pessoal. E outra coisa que você estava comentando, Sérgio, em relação às arbitriais, tem cinco na cabine, mais quatro, cinco lá embaixo. São doze. São doze. São doze que incide ninguém, né? Não, e tem mais um detalhe ainda. A CBF tem a capacidade de mandar um arco... Vou dar um exemplo aleatório. A capacidade de mandar um arco do Rio Grande do Norte para apitar o Paraná. Sim. Podia mandar um daqui, de Santa Catarina. Enfim, é um negócio absurdo. Rio Grande do Sul, até São Paulo. Até São Paulo. Assim, Série B. Pô, tem um monte de arco que dizem em São Paulo. São Paulo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, o que está? Brasil de pelotas. Só o Brasil de pelotas. Só o Brasil de pelotas. Eu gostaria até de fazer o curso, para me qualificar. Eu sou treinador desde que parei de jogar futebol. Categoria de base, segunda divisão. Cinquentão? Não, o curso, para pagar cinquenta mil reais, é sacanagem. Já tem sessenta e sete anos, tem os caras que são acima de sessenta, que estão aí e ganharam. Também já foram direto para o pró, tiveram desconto. Eu acho o seguinte, eu acho que é assim, champanhe na Série A, uma cervejinha gelada para a Série B e o resto é água quente. Caipira com cinquenta e um. E o resto, o resto é resto, o resto é água quente, não tem nenhum gelinho para botar. E outra coisa, né? Qual era o problema de você criar um VAR? Ah, mas aí, cria um VAR com as imagens da TV, para lances pelo menos absurdos, como foi, por exemplo, o gol do Guarani contra o Figueirense. Aquela coisa absurda, de um impedimento escandaloso que não foi dado. Gol também da Ponte Preta. Ponte Preta contra Curitiba, se não me engano. Mas o grande problema, o grande problema é que o que eu não consigo entender é que tem cinco caras lá. E aí tem um principal, tem mais dois assistentes, porque enquanto eles estão avaliando, o jogo pode estar rodando, aí o outro tem que ficar de olho, entende? Aí eles levam um tempão, uma coisa, tem coisas muito difíceis, muito difíceis. Mas tem coisas assim, você já viu, no primeiro lance, todo mundo já viu. E eles continuam demorando, cara. E aí ele passa a responsabilidade. Tem hábito que não está mais apitando no que ele está vendo. Não, e outra coisa, assim, ó. Sabe que eu sou fã do Braulio, nosso Braulio aqui no Brasil. Pô, ele está apitando o jogo agora, que é o jogo mesmo... Ele foi para o Vara agora. Pois é. Não, não, ele estava apitando o jogo. Palmeiras e Flamengo, que na decisão da Copa do Brasil. A bola bateu na mão agora, no último jogo do Campeonato Brasileiro. Eu estou com medo do alemão estar me pegando, estou esquecendo das coisas. Eu sei qual é o jogo, eu vi. A bola deu o toque, ele está na frente. Ele simplesmente fez o movimento assim, com os braços, que não, não foi nada. Daqui a pouco o VAR chama. Aí o cara, não, o cara botou o braço. Não, o cara fez um movimento normal, natural, bateu. Eu, se eu sou ele, ali naquele momento, não. Eu tinha visto, tive uma... Acabou. Não, não dei o pênalti, não vou dar o pênalti. E acabou, mantém. Você sabe que eu sou fã dele, eu acho que ele é um grande rap para o futebol brasileiro. Foi a mesma questão do jogo Atlético-Santos, cara. O cara marcou fora da área, aí o VAR chama. E depois tem outra coisa também, que o coitado dos... Tu sabe muito bem disso, Sérgio. Coitado do locutor, do narrador hoje. O cara grita o gol, se esganiça. Se esganiça todo para gritar o gol, daqui a pouco... Aí o Che... Aí segue, daqui a pouco, não, não. Mas é, também falta um pouquinho de sensibilidade para eles, né? Às vezes a gente está assistindo aqui, a gente sabe que foi impedimento. Mas acontece... Aí o cara, pô... Não, mas é que o cara não marca na hora, Sérgio. O que isso vai fazer? O gol aconteceu, o cara... É ele que narra o gol, narra o gol. Narra o gol. Sim, é isso que eu estou falando. Ele não tem sensibilidade. Ele é meia hora para ver se foi o gol ou não foi, pô. Os narradores aí, pô. É, precisa ajuste. E precisa, às vezes, falta coragem para marcar. Bom, os assistentes, eu bandeiro. É, semifinal, Copa do Brasil. Eu vou de bandeira, não tem problema. Se eu marcar, o VAR vai corrigir, pô. É. Eu não vou ser culpado de ser... O VAR... Eu deixo sair o gol. Não, a orientação é essa, Sérgio. A orientação é essa. Aí ele faz assim, ó. Eu acho que está impedido. Isso. Mas essa é a orientação. Por isso eu digo, essa é a orientação. Deixa o Lange seguir. Não, mas ficou com bandeira. Deixa a bola... Deixa... Ah, não joga-se agora o bandeiro. Não, não deixou seguir, não. Ele já matou a jogada. Matou a... O assistente ficou muito tranquilo. Eu acho que... Ele marcando, não marcando, ele não vai errar. Eu acho que esse ano está perdido. Em todos os sentidos, no Campeonato Brasileiro. Na questão da arbitragem, o Gaciba tem que dar um jeito. Ele foi lá para isso. Ele está substituindo um cara, que era o tal de Sérgio Corrêa, aquele que tanto faz como tanto fez. O Gaciba é um ex-arpo, árpo FIFA. Se ele está lá e não fizer nada, então, amigo, tchau e benção. Vamos dar uma assistência. Rapaziada, no próximo bloco vamos falar do Figueirense, imagens do Figueirense, notícias do Figueirense e outras coisas. O Figueirense é o do elefante. E procura-se um elefante. Charles Eduardo Campos, está assistindo o programa. Abraço para você, Charles. O Gilson Carturano, Sérgio. Creio que o Figueirense terá que mudar em todos os sentidos. Não há mais tempo de brincar com a instituição e torcida. Eu tenho certeza que ficaremos na C, se continuar como está. Infelizmente, eu acho que vai continuar como está. Reginaldo Bento da Costa. Boa noite, amigos. Grande zagueirão. Os maiores zagueiros que eu vim jogar. Reginaldo, você está devendo uma visita aqui, Regi. O Neto Mena tem que mandar embora o Valentim. Mais uma dúzia junto. Lorival Melo, o time já é ruim. E ainda sem vontade, era para os caras comerem a grama no jogo desse. O jogo da vida. Maicon Machado, Sérgio. Se a empresa não pagar os 2 milhões este mês, até dia 17, ainda pode reincidir? Confidencialidade, não posso falar. É mentira. A gente não sabe. Eu não sei o que tem que acontecer. Talvez se eles implodirem o Scarpelli, vá recidir. A Rô está ligada também no programa. Ah, a Rô. A Rô. A Rô. A Rô. É, um beijo para a Rô. Kleber Machado assistindo. Não, Kleber Matos. Humberto Filho. Abraço a todos. Julián Antônio Nau. Boa noite. O Alexandre Mina. Boa noite a todos da mesa. Kleber também, novamente aqui. O Guto Cavalaz de Mendonça. Abraço do Badu. Um abraço, querido. Marcelo Conceição da Boa Noite. Alexandre Ave. Ninguém consegue entender o porquê dessa teimosia Brenner. Não aceitava, incompreensível. Está essa insistência. Daniel Amorim, por que não teve mais oportunidade? Por suas dificuldades. É, a grande pergunta que se faz no Havaí hoje, né? É. Intervalo rapidinho. Na sequência, vamos falar do Figueirense. Números terríveis. Figueirense na zona do rebaixamento. Bate na madeira. Série C, não. Pelo menos por enquanto. Tem que reagir. Vinícius Eutrópio deve permanecer no Figueirense? Você acha que o Figueirense sai desse marasmo? Mande a sua opinião. Compartilhe a nossa página. A gente vai para o intervalo e volta na sequência. Até já. Acreditar na sua empresa é potencializar o seu sucesso. Entender que muitas vezes o aumento da sua produtividade está relacionado ao espaço ideal e ao endereço certo. Ter os pés no chão e saber até onde você pode chegar, mas com disposição para ultrapassar seus limites. Desafie-se. Mostre ao mundo o valor da sua empresa. É a sua coragem que faz o seu sucesso ir muito mais longe. Berlim Office. Vendas e locação RDO. Vendas e locação RDO. Sempre o lugar certo. N.A.S. Serviços Contábeis. Uma equipe formada por profissionais experientes para lhe orientar nas áreas fiscal, contábil e trabalhista. Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Abertura de Empresa. Planejamento Tributário. Processos de Aposentadoria e Perícia. N.A.S. Serviços Contábeis. Rua Tiago Fonseca 570 Capoeiras. Fone 3248-3642. N.A.S. Serviços Contábeis. Você e sua empresa na direção certa. Abertura de Empresa. 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 Vamos lá. Voltamos com o nosso camarote esportivo. Segunda-feira. Semana começando. E infelizmente até agora falamos. Parece reprise, né? Mas fazer o quê? Na... Lembrando só a Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Palmeiras e Fluminense. É isso mesmo. Um jogo... Um jogo atrasado. Um jogo atrasado. Palmeiras e Fluminense. E... Vamos de Série B agora. Campeonato Brasileiro da Série B. O Cristiúma empatou em casa e ficou muito próximo da zona do rebaixamento. Tinha feito uma vitória. Estava meio que contente e tal. O Vaguinho Dias chegou lá. Conseguiu um empate fora. E o Cristiúma fica com 23 pontos na 15ª posição. Aí a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bragantino está dando de rede. Vai subir com o pé nas costas. O Bragantino com o investimento que fez da Red Bull. Vai vencendo com 12 vitórias. 41 pontos ganhos. O investimento sério, né? O que está surpreendendo é o Atlético também. Atlético é nesse 37. Fez 2 a 1 ontem, né? Foi. No Coritiba que... Isso. Isso. O Esporte é o terceiro com 35 e o Curitiba é o quarto com 34. O Operário fez uma belíssima campanha. 32 pontos. É o quinto. O Paraná Clube vem na sequência com 32 pontos. Aí nós já estamos... Isso. 32 pontos. O Cuiabá é 31. Outra bela campanha, o Cuiabá. 31 pontos. Vai conseguir se manter. A Ponte Preta, 31. CRB, 30. O Botafogo, do Emerson Maria. Com 29 pontos. É, o Emerson não faz uma boa campanha lá, não. Brasil de Pelotas, 28. América Mineiro, que já foi o lanterna da competição. Está com 26, décimo segundo. Londrina, 25. Já foi líder. Londrina despencou na tabela. Vitória, 24. Que foi lanterna. Muito tempo. Está com 24. Criciúma, 23. Oeste, 23. E o Figueirense abre a zona do rebaixamento com 22. Vila Nova, 21. São Bento, 20. E o Guarani, com 19. Ó, salvo o Bragantino, Sérgio, que iniciou e continua na ponta. O resto é uma gangorra, é danada. É, o Bragantino. O Cotiba já esteve lá embaixo, agora está em cima. O Esporte já esteve lá pelo meio. Está em cima. O Operário já esteve lá na zona do rebaixamento. Com mais 15 pontos, o Bragantino garante a... Se mantém, não é? Isso é Série B, não é, Badu? É. Série B, não... Com mais 15 pontos, o Bragantino garante o acesso para a Série A. Com certeza. Nessa... No jeito que a coisa está indo. Pessoal, eu ia fazer uma sugestão para... A quem interessar em posse no Figueirense. A Veja achou o Queiroz. Estava no hospital fazendo tratamento. E morando no Morumbi. Quem sabe eles trazem esse repórter da Veja para cá. Vamos ver se acha o presidente do Figueirense. O Cláudio Rodman. É verdade. É verdade. Ninguém acha homem, ninguém sabe de onde homem está, cara. Podemos colocar ali... O jogo... Cara, eu fiz... Eu estou também no... Eu estou participando do grupo Veg Sports. E a gente... Ao lado do José Henrique Cotermann. Com o Genilso, o Miguel, a Simone Malagori. E a cada jogo, a gente faz pré e pós. Ou só pré-jogo. Enfim. E eu tive, cara... A gente fez o jogo sexta-feira. São Bento e Figueirense. Foi uma coisa pavorosa. Foi um trem fantasma. Foi uma coisa medonha. O Figueirense... Querendo tomar um gol. E o goleiro do Figueirense não deixa. Eu acho que eles pegaram o rapaz de pau no vestiário. Bom, eles estavam tentando fazer um gol. O Juan Renato, que é um dos bons jogadores que foram contratados, um quarto zagueiro, um bom jogador. Ele foi atrasar uma bola e o goleiro foi certo. O goleiro saiu da linha do gol para receber a bola. E ele meteu a bola no meio do gol. Se o... Se o... Vidotto? Vidotto. Vidotto. Foi o melhor jogador da partida. Putz, mas disparado o melhor jogador. Depois o Vidotto jogou a bola dentro da área, no pé do cara. E aí ele foi e se recuperou. Fez duas, três defesas. Mas ali... Mas o primeiro tempo foi uma coisa medonha, horrorosa. Esse jogador teve quatro oportunidades em dez minutos para fazer o gol. Número sete do... Foi, foi. Não lembro o nome dele. Foi. E esse quando ele entregou, ele... Então o Figueirense... O São Beto é uma coisa pavorosa. Terrível. Pavorosa. E o Figueirense conseguiu ser... Pior. Pior ainda. Pior do que ser pavoroso. O Figueirense era uma montuada de gente, correndo errado, ninguém marca ninguém. Cada bola do São Beto era um perigo de gol, atrasando bola errada. Olha... Além de ruim, estava engraçado aquele primeiro tempo. Não, estava ridículo. Foi ridículo o jogo. Segundo tempo deu uma melhoradinha, o Figueirense. Melhorado, deu uma equilibrada no jogo. Não tomou mais aquelas oportunidades de... Podemos botar as imagens. Podemos botar as imagens ali. Tem muita oportunidade de gol o São Beto. As imagens, os lances... O Figueirense teve uma... A gente já começa aí, o primeiro. Olha o cara perde. O Figueirense teve uma chance de gol clara. Foi uma pancada do Robertinho, de fora da área ali, uma bela jogada, que o goleiro fez uma grande defesa. Uma grande defesa. Olha só, olha esse lance. O que vocês me dizem desse lance? Olha, que grande defesa do Vidotto. Defesaça, difícil. Se passa ali, ou a bola entra direto ou o cara faz o gol ali. Bola cruzada no chão, né? Não, passa e entra direto. Lembrem aquele lance, ou a cobrança daqueles que cantei, que eu vou te contar qual é a parte ridícula do lance. Primeira escalação do Vinícius foi, para mim, um troço terrível. E a defesa do Vidotto, infelizmente, nessa sequência de lances, não tem o lance do Juan Renato que ele atrase e quase faz o gol contra. Aí foi um lance do próprio Juan Renato, que a bola foi para fora. Eu já, eu faço tempo, eu já desisti de entender cabeça de treinador. Não, ele botou, ele entrou com o Ellington. Desisto, desisto. O Ellington, o zagueiro, de dois metros, canhoto, ele botou na lateral esquerda. A gente normalmente analisa depois que o jogo acontece. Não, mas tem uma coisa, Badu. A defesa, quando tu faz uma crítica hoje, quando tu faz uma crítica hoje, a gente não entende. Mas por que a gente não entende também? A gente não vê nada, não sabe nada. Sim, porque ele não deixa de ver treino. Não, não deixa de ninguém ver, ninguém ver. Aí o cara faz o que quer. Olha a defesa do Vidotto. Olha essa defesa. Olha ali. Aí o cara faz o que quer e bem entende. E quando tu, ah, mas vocês não veem, não sabem o que se passa. Claro que a gente não sabe o que se passa, evidente. Tudo treino fechado? É, mas a gente comenta depois. Você que é treinador, o Mário, que é mais experiente do que eu, e com a experiência que eu tenho no futebol, e com todo o respeito, isso aí, esse lance estava impedido, era o Robertinho. Olha ali, estava impedido. Mas você tem um quarto zagueiro, um canhoto, tem dois metros de altura, e ele vai para a lateral esquerda. Quer dizer... E é muito lento, né? Não, com dois metros de altura, ele tinha, olha, a bola que ele tirou, e não é mau jogador, não. Canhoto, eu vi qualidade nele. Aquele cumpridão, aquele cumpridão. Mas não para jogar esse lateral. Não para jogar no lateral. O Edton, né? Esse foi o lance do Robertinho. Mas não para jogar no lateral. Nada. Leva mal. Nada. Ele foi improvisado na lateral, porque o Figueiredo não tinha. O cara... E ele tem um bom lateral direito. Vitor Guilherme. Certo? Certo. Ele botou o Vitor Guilherme na ponta direita. E o Cauê na lateral direita. Ou seja, ele não aproveitou o Vitor Guilherme no ataque e perdeu a força do Vitor Guilherme na lateral direita. É essa lambança que não dá para a gente entender. Aí, Zé Antônio, Betinho e Tony, não dá mais, nego. Eu faço um paralelo com o Havaí. Acabou. Pode tirar, Jefferson. Ninguém aguenta mais. Vou te tomar uma água aqui que eu vou dizer uma coisa. Eu vi uma ideia e vejo já esses lances aí. Uma coisa horrorosa. Horrorosa. Pavoroso o jogo. Pavoroso. Digo nem coletivo. Não precisa explicar. Não tem explicação. É igual a Batona Cueca. Não tem explicação. Ou seja, Zé Antônio, Betinho e Tony não está dando certo. O cara entra de Pereira, Patrick e, sei lá, Felipe, que ficou fora do jogo, inclusive. Tem algum jogador da base desse trecho do Stassi? Dois? Pereira e Patrick. Então não está explicado. É tipo o Havaí, por exemplo. Não vou entrar novamente no Havaí. Mas vai com aquele 11. Vai com aquele 11. Não está dando certo. Muda, gente. Muda. Traz o menino lá do aspirante. Vai que acha alguém. Sem querer fazer defesa, mas já defendendo, como diz o Vitale, assim, você acha, quando você mexe muito, complica. Isso já aconteceu no passado. Isso é normal. Por exemplo, você tem... Por isso que é muito ruim ter 42 jogadores. Mas quando os veteranos ficaram duas semanas sem treinar, não seria os melhores fisicamente, a garotada? Não. Eu não estou aqui contrário ao que você está dizendo. O que eu estou querendo dizer é assim, a mexida de Márcio, você entra hoje, entra nós três aqui no ataque. Não deu certo. Aí saem nós três e entram outros três. Não deu certo. Você sabe de um futebol? Aí você sabe. O Mário também, que tem experiência. O conjunto é fundamental. Não, mas para quem está jogando 15 partidas... Sim, Sérgio. Não está dando certo. O conjunto é importante. O ritmo de jogo, que é a expressão popular. Outra coisa. A gente analisa... Por exemplo, o treinador faz uma loucura. Como o Lauro Burigo fazia. Tirava um zagueiro e botava de centroavante. Terminava o jogo. O gol do centroavante, um a zero, deu certo. É um monstro. Ganhou um monstro. É o Pelé. Não deu certo. Esse maluco... Esse maluco foi botar... Às vezes há uma necessidade de você criar um fato novo. Por exemplo, a situação do Cruzeiro hoje. A situação do Cruzeiro, cara. Tudo que tu faz dentro daquele time do Cruzeiro vai ser difícil de ajustar. É um time envelhecido. O time perdeu confiança, o time envelheceu. É envelhecido. O jogador... Aí ele resolveu botar o Henrique de zagueiro, uma substituição. O Henrique já não tem mais velocidade. Ele não tem pedra. Se deu mal. De companheiros de Belo Horizonte. Comentários de companheiros de Belo Horizonte. O Mano deixou o Fred fora. O Fred é amigo do Tiago. Tiago Neves, né? Que é amigo do lateral esquerdo. Que é amigo do fulano. Do Egídio. Do Egídio. Então, aí... Não, mas não queremos mais o Mano. Aí, para tirar todo mundo, tira o Mano. Vem o Rogério Senna. Ele tira o Tiago Neves. O Tiago Neves abre a boca. Aí o Edilson não gosta também. É, mas na verdade o Mano é que saiu. O lateral direito. O Cruzeiro mandou. E o Edilson. Edilson. Que não jogou em Porto Alegre. Exatamente. Então, aí... Quer dizer, aonde os jogadores querem mandar, não vai dar certo. Mas, Sérgio, é isso que eu digo para copiar da Europa. Copia da Europa, as coisas boas. Lá na Europa, se o cara fizer isso, a diretoria afasta esses caras. É verdade. Aqui não. Aqui eles dão o privilégio para quem faz esse tipo de coisa. Mas quem que vai afastar? Se acontecer isso no Figueiredo, quem que vai afastar? Ah, não sei. Nem diretoria tem? Hoje, para mim, o caso mais escandaloso é o do Brenner no Havaí. Esse, para mim, não tem justificativo. Também acho isso, Sérgio. Eu concordo com o Mário. Conjecção, mas você tem mozinha. O artilheiro do Havaí, embora seja no campeonato catarnense, mas o Havaí foi campeão. O cara que mais fez gol. Se o Brenner... Não joga? Se o Brenner veio para resolver e não resolveu, volta, dá uma chance. Aí eu concordo com o Térgio Mário. Aí é uma coisa, uma teimosia é danada. Aí eu concordo. Não está apresentando resultado. Não dá é trocar toda hora todo mundo. Não, não, só isso. Mas aí eu concordo contigo plenamente. O Brenner não está fazendo gol nem com o gol aberto. Classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, para a gente fechar esse bloco aqui rapidinho. O Bragantino 41, frouxo na frente, vai subir. Atleta do INS 37, Sport 35, Curitiba 34. Fecha, por enquanto, esse G4. Aí depois vem Operário Paraná 32, Curitiba Ponte Preta 31, CRB 30, Botafogo de Ribeirão 29, Brasil 28, América 26, Londrina 25, Vitória 24, Criciúma 23, Oeste 23, Zona do rebaixamento, Figueirense 22, Vila Nova 21, São Bento 20, Guarani 19. Se tivesse uma vaga para o líder de quem faz mais pontos fora de casa, o CRB estava com as casas. É verdade. Fora de casa ele ganha. Qual é o grande problema? Se é que o Figueirense tem mais problemas ainda, aliás, tem problemas menores, não sei. Não sei a quantidade e nem o tamanho desses problemas. A gente desconfia, né? Chegasse a comentar, desculpa, Sérgio, a demissão dos conselheiros. Sim, na semana passada. Podemos voltar ao assunto. É, não é porque eu queria informar. Mas a demissão não deixa livre daquela posição, não. Não. Os próximos adversários do Figueirense. Três estão no G4. E o Figueirense hoje abre a zona do rebaixamento. Esporte, próximo jogo, em casa, é o terceiro colocado. O Brasil de Pelotas Fora é o quarto colocado. É o décimo primeiro colocado, perdão. Depois ele vem em casa com o Bragantino, que é líder. E depois ele vai com o Atlético Goianiense, que é o segundo colocado. A situação do Figueirense, que tem mais agora... Jogou na sexta, só joga no domingo. Quatro da tarde, contra o Esporte. Tem um tempo de treinamento. Ou muda, ou então corre o risco de daqui a quatro rodadas. A gente está dizendo aqui, não tem mais jeito. Então, agora não tem mais. A corda apertou no pescoço, amiguinho. E o banco está mole ainda. E está assim de jeito, querendo dar um chute no banco. Até concordando com o Badu, cara. Trocar por trocar também não adianta. Tu tem que entender, daqui a pouco, que é uma concepção de jogo que tem o treinador. O que ele quer com aquele time, entendeu? Como que ele quer jogar, o que quer... Mas a gente não vê isso. Não, não vê. Nós vamos... Vamos terminar esse assunto aqui, que estamos em cima da hora do bloco. No próximo bloco, a gente termina com esses comentários a respeito do Fignance. Rapidinho, o bloco é rápido, a gente volta para a última parte do nosso camarote esportivo. Até já. Inspirada nos seus antepassados, a RDO lança o Ville de Luxembourg Residence. Um empreendimento que honra os seus valores de viver bem no conforto de três suítes na melhor região do Cobrasol. Mais tempo para você passar com seus filhos, relaxar e celebrar suas conquistas. Escolha viver com toda a elegância que a RDO idealizou para o Ville de Luxembourg Residence. Saiba mais em rdo.com.br Ibagi, sempre o lugar certo. Música 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 Muito bem, voltamos com o nosso camarote. É rapidinho, é o último bloco e imediatamente é a hora da tortura que vocês já estão acostumados. Vamos falar do cachorro quente do Tampa, que é o melhor da grande Florianópolis. Avenida Central do Cobrasol, esquina com Delamar, José da Silva, segundo o Mário Vedal, é o nosso próximo destino. Daqui a pouco estamos aí em Tampa, preparem esse prensadão aí que hoje não tem para ninguém. 22 anos servindo qualidade, aberto segunda a segunda até altas horas, é garantia de qualidade, olha que espetáculo. O Mário já está, calma Mário, calma que não acabou o programa ainda, o Mário já queria sair agora com o microfone e tudo. Grande variedade de lanches com qualidade que só o Tampa lhe oferece. Cachorro quente do Tampa, ali no Cobrasol, na esquina, na central do Cobrasol, a esquina com Adelamar, José da Silva. Muito bem, Figueirense tem jeito, Mário, rapidinho. Não, acho difícil. Porque o que eu estava falando antes de termos no fim do bloco... Mais pelo fora do que pelo dentro de campo. É, também, mas essa questão de tu não sabe, tu vê o jogo do Figueirense hoje e vê o seguinte, não repete, não sabe o que... Eu não entendi ainda o que o Vinícius quer com o Figueirense. Eu acho que tem jeito. Não, sim, Badu, se... Claro, eu estou te entendendo, mas eu acho que tem jeito. É, se tiver uma, assim, se o Vinícius conseguir botar, sei lá, um padrão de jogo, usar o português, claro. Eu acho que é mais psicológico essa coisa, viu? Dá uma... Tem que dar uma levantada. Agora, olha a diferença que fez a falta do Pop no outro jogo. Ah, sim, sim. Se você olhar a tabela e ver que o Londrina estava na boca do gol e andou se atrapalhando e já está em 13º, você vê o Brasil de Pelotas que estava na zona do rebaixamento e o Vitória da Bahia... O América Mineira? O América Mineira, os três... O Brasil tem 21, mas a Série B permite isso. Isso, o Brasil já tem 28 pontos, o América tem 26. O Badu tem 28, tá? Não, o Figueirense tem 22. Sim. E na frente dele tem Cris e uma vitória, Londrina com 25, uma vitória do Figueirense... O que eu quero dizer é o seguinte, Badu, é que o Brasil é um time fraco. Sim. O Brasil ganha 1x0, 2x1, perde fora quase todos. Não, eu estou entendendo o que o Figueirense vem jogando, é mais ou menos parecido ao Havaí. O que o Havaí vem jogando não dá perspectiva da gente de dizer assim, ó... E a Série A, né? E a Série A. Ah, mas é, mas é parecido. Aqui, o Figueirense vai recuperar. O Figueirense, se melhorar um pouquinho, ele vai tentar recuperar em cima de Oveste, Criciúma, Vitória... E lá no... E lá no... E lá no... Ah, porque o Havaí disputa. Não, não, não. É parecido, é parecido que o Havaí não disputa com Flamengo, Palmeiras, com o Santos e nem com o Internação. Não interessa, mas ele joga contra os adversários que são tão ruins quanto ele. Por exemplo... E aí, dentro de casa, ele não consegue ganhar. É só ele ganhar desse time ruim, que é tão ruim quanto ele, que o Havaí vai brigar e vai sair da zona do rebaixamento. Vai ficar ali no bloco intermediário desse campeonato. É que o Havaí dentro de casa, com o CSA, com o Ceará, com o Goiás, com esse time... Mas o Badu tem menos, tem menos, Badu. Tem menos chance, mas tem para sair. Um minuto. Na Série A tem menos, menos adversário fraco. O Alexandre Mina. Boa noite, Sérgio. Última do Figueirense. Na tarde de hoje, pelas 5 da tarde, no viaduto de quem vai para o Aririu, o jogador Betinho se envolveu numa colisão, apenas dando os materiais. Aí é o problema da polícia. Ah, o CT... Do Detran. Se Braga vai jogar no Jeca. Boa sorte. Neno Mena. Não entendi. Amém. Alexandre Ávila. 75 milhões. Ah, é a respeito das cotas que a gente estava falando. Deni Lopes. Parabéns pelo programa. Obrigado. Ou Deni. Edson Raimundo. Ele cabeceia e a bola toca sem querer na mão do outro zagueiro. Assim, o lance do Náutico. O Edson Raimundo. Diz que não. Só raspou. A distribuição de cotas da Copa do Brasil é menor para os clubes de divisões inferiores. Exatamente. Aquilo que o Badu tinha falado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Gilson Carturano. Gonzaga Batista. Patrícia Areias. Oh, minha querida Patrícia Areias. Obrigado. Carlos Eduardo Santos. O Ivar. O Ivar. O Ivar dos Santos. O Fernando. O Zeferino Manuel. Jaci Carlos Kretzer. Grande Jaci. E o Osvaldo Alcídio. O Aldo Costa. Rapaziada, obrigado mesmo pela audiência. Estouramos a boca do balão mais uma vez. Obrigado, Mário Medalha. Abraço para o Wilson, russo amigo do Badu. Ah, o Wilson. O Wilson. É o homem. É o homem. É o filho do seu jardim. Obrigado, Badu. Abraço. Até a próxima. O Tampa nos espera. Está certo, Mário Medalha? Vamos lá. Obrigado para você que nos ajudou a fazer mais um programa. Se você pegou só a metade do programa, pode entrar na nossa página. Compartilhe a nossa página ao longo da semana. O programa está lá e você pode curtir. Está certo? Grande abraço. E até a próxima segunda-feira com mais um Camarote Esportivo. Tchau.